É isso aí rapaziada, tamo aqui, hoje tem até, tem até um peixe fora d'água, literalmente né, olha só Lembram dele rapaziada? E aí rapaziada, eu vou começar já pelo palpite aqui do Santista, pode mandar o seu palpite Santista 2x1 e vai ser de virada aí 2x1 Palmeiras Tá mentirando né, aqui tem que ser Tô agredindo hein, já começou a hospitalidade 2x1 2x1 Santos, de virada vai ser De virada Já falei né, eu já falei, hoje 1x0 tranquilo William Bigode né 1x0 não é batata 2x1 Palmeiras, 2x1 Palmeiras, mano 2x1 Palmeiras, gols de Luan e gols de Verão Demorou, vamos ver hein rapaziada, o Donati tá chegando aí, vamos ver se ele chega a tempo né Ele tá atrasado já, vai começar o jogo E aí Menorzinho, qual que vai ser o palpite? Hoje ele vai ser 3x0 3x0 3x0, vai ser um jogo muito fácil, a gente tá achando que vai ser um jogo difícil, mas vai ser fácil 3x0 3x0 E aqui a presença feminina hoje né Quanto que vai ser hoje hein, Bia? 2x0 2x0 3x0 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 4x0 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 5x0 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 6x0 6x0 7x0 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 8x0 9x0 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 10x0 10x0 O Pômen já tá deixando ele no galas. Quem que tá marcando o Marinho? É o único cara que precisa ter a tensão dobrada e o Pômen já fez. O Marinho só corta pra esquerda, o cara tá caindo em todas, velho. É quem vai pra cobrança. Boa. Ele batei potinho. Eu era ensaiado esse pouquinho, ó. Pô, tá com mais ângulo cruzamento, ele faz o corte, escapa de dois, tá no fundo, conseguiu levantamento, olha o desvira e cadê o suelto. Puta que pariu, mano. Caralho, tio. Vem. Olha só, mano. Boa, mano. É impressionante. Eu não ganhei a mão nesse campeão. Calma, Aloysio. Abate ali, pô. Tem que ver, exato de mão, isso aí, hein. Ah. Isso que? Foi sujo tudo. Não, acho que isso é bobar, hein? É, eu também acho. Porque eu vi uma mão ali, viu? Vai, 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 vai. Não, não sei, não sei. Não, não sei. Vale, 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 mano. Olha lá, é mão, ele nunca venceu, mas nunca atou a mão. Opa! Até eu que não enxergo direito. Ele subiu assim com a mão? Ele não pode subir a sódio. Olha lá, olha lá. Nossa, olha a mão dele. Muita mão. Muito mão. Caralho, olha a mão do cara. Mas não encostou a bola. Veja que encostou. Vai, vai. Veja, 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 veja. Cadê? Ele tá muito desanimado. Tá muito desanimado. Tem uma cara de xerapê desse juiz, mano. Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Rafael Veiga vai partir. Com o pé em cima da bola. Não é caixa. Não é caixa. Gol! Chuva pra caralho. Chuva pra caralho. Chuva pra caralho. Santos o caralho. Lugar de peixe é dentro do aquário. Santos o caralho. É dentro do aquário. Vamos apazinar. Ei, Luiz vai tomar no cu. Ei, Luiz vai tomar no cu. Fozinha. Um paré é do porco. Um terror. Um paré é do porco. Um terror. Um paré é do porco. Vamos, caralho. Vem agora. Zerra o final. 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 Chuva pra caralho. Chuva pra caralho. Chuva pra caralho. Puta que pariu. Fogo. Seu fogo, caralho. Lugar de peixe é dentro do aquário. Santos do caralho. Santos do caralho. Lugar de peixe é dentro do aquário. Chora, caralho. Dono mudou? Puta que pariu, velho. Ele tirou. Ele mudou. Bigode. 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 Boa, Verão. Ah, não foi nada. Não foi nada. Safado, desfado, mano. Olha lá a sua bola. Olha lá, mano. Aí, ô. Sai louco, velho. Sai louco. Sai louco, velho. Sai louco, velho. Sai louco, mano. Sai louco. Falta, batalha. Falta, cara. O garoto tem força pra empurrar alguém, mano? Pô, eu sou o Teudo. Quanto tempo tá? Mentira isso, mano. Mas eu não enxergo. Não. Eu mal enxergo a bola, mano. Não, a bola... Dá óculos, cara. É pra ele. A bola até às vezes não enxerga, não. Mas é burro, né, mano? É bem. Ele é facilmente ludibriado. E ela volta pro sangue. Esse mulher joga embora demais, né? Gol, caralho. Marinho, filho da puta. Tá lá, caralho. Os palucos é foda, mano. Os palucos é foda, caralho. Chupa, porra. Caralho, mano. Ele é monstro, porra. Ele é foda, mano. Ele é foda, mano. Ele é foda. Caralho. Ele é muito rápido, né, mano? Ele é enorme, mano. Ele caiu, levantou e ainda ganhou. Ficou no chão, levantou e ganhou as duas jogadas. Caralho, ele é foda, mano. Vamos, Santos, porra. Caralho. Você já sabe desse clássico, velho? Meu Deus, um clássico no ano. Caralho. 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 Não foi, não foi na maldade, não. Não vai dar falta. Não vai dar falta. Ele foi de lado. Vai tomar no cu. Por que ele não chamou o VAR pelo lance do Soteu? Vai tomar no cu, velho. É brincadeira isso aí, mano. Ah, mas do Soteu ele pegou a amarela. Mas tem que chamar o VAR, porque ela não... Se expulsar é extremamente ridículo. Ah, mano. Nossa, vai tomar no cu, vai tomar no cu. É uma piada. Vai tomar no cu. Lixo. É uma piada, é uma piada. Mano, brasileiro consegue acabar com tudo, velho. É uma piada, cara. Consegue acabar com tudo. É uma piada. Ele foi de chapa na placa, mano. Bossa do caralho. Dá uma bifla na cara desse otário. O cara de cheirar peito do caralho. O cara que tá com o pé, velho, vai fazer isso. É ridículo. Ele não foi caçola. Ele foi de lado, cara. Olha aqui, olha como ele foi de lado. Olha isso, velho. Como é que o cara toca a bola e para o pé, mano? É ridículo. Ele tocou a bola, mano. Pelo amor de Deus, tocou a bola. Não tem como ele tirar o pé desse lado. Não tem como ele tirar o pé desse lado. Como é que tira o pé, mano? É movimento de tocar a bola. É ridículo. Não vai pro inferno, mano. Não vai pro inferno. É ridículo. Isso tem que acabar, mano. Isso tem que acabar. Isso é uma palhaçada, mano. O brasileiro consegue estragar tudo, velho. É ridículo. Tudo que o brasileiro mete a mão, ele estraga. Mandar na cara desse juiz, velho. Por que ele não chamou o lance lá do solteiro? Por quê? Vai ver lá então, caralho. Mas ele nem chamou. É muito desgraçado, mano. Meu Deus do céu. Que desgraçado, mano. Não pula isso aí, velho. Se o Zé tivesse dividido a bola já com a sola, é uma coisa. Agora, ele tocou na bola de chapa. Acho que ele tem que desgraçado mais alto. Não tem como. Não tem como ele tirar a bola, ele tirar o pé. Também não tem como, velho. Não tem como, mano. Isso é ridículo, velho. Isso é ridículo, velho. Que desgraçado. Porra, mano. Não dá mais uns dois. Eu tô na cara do juiz, mano. Eu não me aguento, não, mano. Eu tô na cara dele. Por que ele não chamou no solteiro? Foi um carrinho criminoso, mano. Criminoso, velho. Foi criminoso, mano. E nem chamou o válido. Esse que é o pior, mano. Se chama, o juiz vê. E acha que foi beleza. Mas chama. Agora, é muito fácil a bola solada. A bola vê. A bola vê. Não foi foda, não foi pênalti não, mano Nozinho, bem leve Ação, um cortezinho Acabou, né, juiz? Caralho Caralho, que corno, mano A bola tá no meio A bola tá no meio Já deu tempo, acaba essa porra, caralho Não ganhou desse time de sol, cara Não ganha mais, velho Tá bom, cara, tá bom É isso aí, rapaziada Final de jogo, 2x2, né Pelo que o Palmeiras jogou, tá bom, né, rapaziada Porque não jogou bem, né Não jogou bem Tem uns caras aí que tem que tomar uns tapas hoje Não vou falar o nome aí pra não ficar chato, né, mano Vamos falar aqui com a rapaziada aqui O que você achou do jogo aí, Pepe? Cara, o jogo foi bom do Palmeiras, não, cara O jogo, tá? O Palmeiras entrou, começou bem no jogo Mas aí durante o jogo, meio que Perdeu a intensidade Cara, o Emerson Santos fez o que pôde, não é jogador da posição É, não é volante, né O Zé Rafael fez um jogo abaixo O Veiga fez um jogo abaixo Enfim, o Palmeiras não jogou bem Conseguiu virar o jogo Mas aí o Marinho é um bom jogador, cara E empatou o jogo O Palmeiras quase no finalzinho Conseguiu fazer o gol Foi por um pouquinho Mas tá bom Os desfalques, tá bom O empate fora de casa não é um mal resultado É isso aí, vamos falar com a viúva E aí, viúva, gostou? Ah, mais uma vez, né Perjudicado é pelo VAR Batifudei, batifudei Batifudei O time que foi mais prejudicado pelo VAR na história, velho Não tem que tirar essa merda desse VAR, velho Vai tomar no... É, mas tem que... Mas calma, que lance que foi prejudicado? Só me fala aí Qual que foi o lance? Não, foi pênalti, tá ligado? Eu tô falando assim, que o VAR só ferrou o Santos sempre Mas nesse jogo? Ah, nesse jogo Ah, bom, então... Tô falando de outro jogo E você, Donato, gostou? Não, tem uma coisa que eu concordo aqui com o Lambari Que o VAR tem que acabar, mano Porque eles vão ver lance nessa merda dessa câmera lenta E tudo eles querem expulsar, mano Como é que... Pergunta pra você que joga bola Você que tá assistindo, que joga bola Como é que você vai disputar uma bola com um cara que tá a menos de um metro na sua frente Você toca e como é que você tira o pé, mano? Se você tá fazendo o movimento de tocar a bola Mas tomar no cu, velho É ridículo Ai, juiz, vai pro inferno Ixi São Teodô, acorda pra vir, não jogou nada hoje, mano É clássico Porra Entendeu? Entendeu? Não, não, não Não dá mais essa porra aqui, vai Falou, menor Quarta-feira é nóis, hein? Terça Terça? É Então demorou Falou, grande abraço